D-D-D-DJ Pial, ã-ã, Príncipe dos DJs Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor Todas as marcas deste bronze que o meu corpo desenhou Estou no ponto assanhadinha pra dançar com meu amor Um brega quente bem gostoso que o pipoco inventou Eu sei que ele vai se amarrar, seu coração vai disparar De beijos eu vou lhe cobrir, sem pressa de me entregar Se eu digo vou ele diz vem, e cada vez eu quero mais Beijos e abraços do meu bem, bem gostoso só ele faz Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor Todas as marcas deste bronze que o meu corpo desenhou Estou no ponto assanhadinha pra dançar com meu amor Um brega quente bem gostoso que o pipoco inventou Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor Todas as marcas deste bronze que o meu corpo desenhou Todas as marcas deste bronze que o meu corpo desenhou Estou no ponto assanhadinha pra dançar com meu amor Um brega quente bem gostoso que o pipoco inventou Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor Todas as marcas deste bronze que o meu corpo desenhou Estou no ponto assanhadinha pra dançar com meu amor Um brega quente bem gostoso que o pipoco inventou Um brega quente bem gostoso que o pipoco inventou Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor Todas as marcas deste bronze que o meu corpo desenhou Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor Estou no ponto queimadinha pra mostrar pro meu amor